E o presidente Jair Bolsonaro se reúne com a equipe econômica e com o presidente da Petrobras em busca de soluções para o reajuste do diesel. A repórter Luciana Colares de Holanda está no Palácio do Planalto e acompanha a movimentação por lá. Bom dia, Luciana. E com você, quais são suas informações? Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essa reunião, Mara, começou às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto, como você disse. O presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Também participam desse encontro o presidente do Grupo Cozã, Rubens Ometo Silveira Mello, o diretor da empresa, Henrique Malta, e o CEO da Raizen, Luiz Henrique Guimarães. Vale lembrar que a Raizen é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país e a principal fabricante do etanol de cana do Brasil. Na pauta, entre outros assuntos, claro, estão preços e distribuição de combustíveis no Brasil. Em seguida, o governo discute medidas para atender o setor de transporte de cargas. Esse assunto foi tema de uma reunião ontem à tarde aqui no Palácio do Planalto. E o anúncio vai ser feito agora, às 11 horas da manhã, em uma entrevista coletiva. Já às 4 da tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com a equipe econômica e representantes da Petrobras. Ontem, depois de uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que ainda não há uma decisão sobre manter ou não o reajuste no preço do diesel. Na semana passada, a Petrobras havia anunciado um reajuste de 5,7%, mas o presidente Jair Bolsonaro pediu para que adiasse esse reajuste, pois ele queria conhecer as justificativas para esse aumento de preço. Mara, voltamos com você no estúdio. Obrigada pelas suas informações, Luciana. Bom trabalho para você aí no Planalto. Obrigado.